E como hoje é o dia de Santo Antônio, eu pensei em fazer mais algumas artes nesse tema e eu fiz uma arte do Bloco Bérgamo e uma arte do Bloco Merci, porque eles são muito práticos de fazer, sabe? Bem rapidinho. Então, quem quiser uma lembrancinha de Santo Antônio, Vactivupit, nós temos essas duas opções. E eu vou começar aqui pelo meu Bloquinho Merci, que vocês já conhecem. Primeiramente, eu dou uma pré-cortada aqui na capa. Aqui e aqui. Na minha cabeça, dia de Santo Antônio, era dia 12, que é o dia dos namorados, gente, ó. Tô totalmente por fora, viu? Vou cortar aqui o forro. Eu imprimi tudo isso no papel adesivo. Já posicionei meu gabarito aqui na arte, no adesivo. E agora eu vou pegar a capinha que já tá cortada. Ter essas capinhas cortadas facilita muito a vida. Vou tirar o excesso. E agora eu já posso destacar o gabarito, tá? Viro o meu bloco. Minha espatulana ajudante. E aqui, virar os cantinhos, vocês já sabem, já conhecem esse processo. Tão cansados de ver. Dobra tudo. Agora eu venho aqui com outra espátula aí, dá mais uma... Passada, né? Uma reforçada. E já posso colocar meu forrinho. Tá pronto. Já vou colar meu bloco aqui no meio. Então, é só passar uma cola quente. E colar. Eu vou colocar um ilhós nessa cor nova aqui, ó. Vai dar certinho. Com a cor da arte. Pra pendurar uma correntinha, sabe? Perfeito. Eu queria pendurar um charmezinho de coração marrom. Mas eu não tenho. Hum, eu tô ansa de passarinho. Mas é passarinho com rosa. Eu acho que não vai ficar bom. Deixa eu ver. E olha aqui, gente. Que bonito. Tinha um pacote de coisa marrom aqui. Olha essa flor. Ah, vou colocar ela. Vou fingir que o bloco é pra dar pra um homem, tá? Não. Fingir que o bloco é pra dar pra uma mulher. Aí eu vou colocar um charmezinho de flor. Ai, que coisa mais linda. Essa combinação. Nossa, perfeito. E olha que lindio. Lindio. Agora eu vou deixar ele aqui do ladinho. E vou montar o meu bloco bérgamo. Vou começar cortando aqui. O processo é o mesmo que vocês já conhecem. Ó, gente. Capinha. Já posicionei meu gabarito, que é o 179. O gabarito. Eu posso colocar o forninho. Esse bloco, eu tô fazendo ele na posição deitado, na horizontal. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, deitadinho assim. Só que nessa arte, eu também mandei um nessa posição vertical. Aí vocês escolhem o modelo que vocês querem. Assim ou assim. Eu fiz isso porque esse eu quero fazer tipo um bloquinho post-it, sabe? Já que eu tô usando um charme com rosa, eu vou colocar um elástico rosa pra pôr um passante. Aí, se vocês forem fazer masculino, né? Vocês colocam um elástico de uma cor mais neutra. Um branco. Marrom. E olha o passante de florzinha aqui, bonitinho. Vou dar uma diminuída aqui nesse elástico. Bom, aqui vocês já sabem, né? Enfia as duas pontas. Coloca o ilhós. Vou guardar aqui pra colar meu bloco. Bloquinho bérgamo. Como ele vai ser nesse modelo tipo chaveiro. Eu colo ele com a coisa aqui pra cima, ó. Com a lombada aqui pra cima. Ele já abriu assim. Já posso colocar um ilhós aqui na lombada da capa. E o charmezinho combinando. Porque aí o charmezinho, ele tem a corrente, né? Que faz o pendurador do bloco. Que lindo! E estes são meus bloquinhos de Santo Antônio. Eu falei que era uma opção bem vactivupte de lembrança, né? Dá tempo de vocês produzirem agora de manhã, se já quiser dar de presente hoje. Pra algum devoto. Eu acho um presente super legal e super especial. E aí E aí E aí